E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui com o doutor Victor. Ele vai falar sobre a aprovação dele no Revalida, as coisas que ele fez para aprovar, os segredos que ele utilizou para conseguir essa façanha tão importante para todos nós. Boa noite, doutor Victor. Tudo bom? Boa noite, doutor Rafael. Com beleza. Aqui muito feliz com a notícia, né? Da nota ter aprovado. E muito agradecido com você, né? Pelas dicas, pela ajuda sempre, né? Que foi muito, muito importante. Muito chave para esse processo, né? Perfeito. Me conte. Antes de a gente começar a falar sobre outras coisas, se apresenta e diz de onde você é. E por que você veio para o Brasil? Me conte. Tá. Meu nome é Victor Hugo Coelha. Eu sou médico boliviano, né? Eu sou daqui de Santa Cruz, Bolívia. Então, eu comecei a estudar para o Revalida por causa de que achei melhores condições, né? De renda, né? De estabilidade econômica, assim, lá, né? E também melhores oportunidades para continuar crescendo profissionalmente. Entendi isso. Aí, você tentou o Revalida quantas vezes? Me conte. Então, eu fiz... Apenas acabando a faculdade, né? Eu ainda nem tinha meu título. Eu fiz o liminar para conseguir fazer a prova. Ali, nessa semana última, antes da prova mesmo, porque eu nem estava bem preparado, né? Mas eu me lancei, né? Para fazer. Aí, comecei a assistir as lives do Rafael. Eu falei... Poxa vida! Olha, eu estava indo para... Para experimentar, né? Para, tipo, conhecer e ver o que rolava, né? Mas aí, assistindo as lives, eu falei... Nossa, acho que até era possível. Se eu tivesse começado antes, pelo menos um mês antes, assistindo isso do Rafael, né? Então, acho que poderia dar certo, né? Então, tá. Eu cheguei ali na última hora para ver as suas lives e tudo mais. Então, não consegui, mas faltou bastante pouco, né? Ali faltaram uns seis pontos, né? E com pouca preparação foi... Acho que foi beleza. E daí, tentei uma segunda vez. Ali, continuei assistindo, somente assistindo os vídeos do Rafael também, né? Vendo também outros conteúdos, assim, né? Mas, sobretudo, em contato das perguntas e respostas, né? Com o Rafael, achei que ajudou bastante porque muda a mente da pessoa, né? E isso que... Porque... Pelo qual eu recomendo tanto, sim, é... O que fala, né? Não é um lance de ensinar medicina, né? É mais que você ensina como passar na prova, ensina como pensar de um jeito que você já vê todas as perguntas muito fáceis, né? E acho que isso, às vezes, as pessoas até desconfiam por causa disso, porque pensam que... Olha, ele fala como se isso fosse muito fácil. Ele fala muito, né? Muito fácil, né? E, tipo, dá até uma insegurança, né? Porque, nossa, será tanto assim? Mas, na real, é assim, né? Só que você precisa virar, né? Essa perspectiva que tem. E você ajuda muito com isso, né, Rafael? Então, eu fiz a primeira teórica, que não deu certo. A segunda teórica, que deu certo, já assistindo só de graça, né? Assistindo no YouTube. E já... A prática. Eu fiz uma vez, fiz o curso presencial lá em Maceió. E gostei muito, gostei bastante. Achei que ajudou bastante. Nas contas, faltou, faltou pra eu passar, né? Mas, isso achei que foi mais, sei lá, talvez dos tempos, e assim, né? Eu ainda continuei, né? Confiando no que o Rafael ensinava pra gente. Então, eu falei, nossa, eu não vou mudar de estratégia, tentando ir pra outro lugar. E assim, eu sei que isso aqui dá certo, né? Então, eu vou continuar. E eu fui pra fazer o curso do Rafael de novo. O presencial lá em Maceió. E agora, assim, deu certo. E agora nem precisei de recurso, nem precisei de nada, né? Eu estava, assim, tipo, até achava tranquilidade demais, pode ser. Muito bem, muito bem. Então, você fez a prova teórica duas vezes, passou na segunda. Fez a prova prática duas vezes, passou na segunda também. Foi por conta da caminhada. Como foi que você me conheceu? Foi nas lives que você me conheceu? Eu conheci você por amigos que me falavam de você, né? Quando eu, às vezes, fazia brincadeira, né? Falando, porque eu chutava alguma pergunta. E eu falava, ah, é fácil, cara. E ele falava, ah, esse aqui está que nem o Rafael. Então, eu tive ali a curiosidade, né? E então, comecei a assistir as lives e, sobretudo, né? Assistindo as resoluções de questões no YouTube. Entendi. Agora você vê, né? Isso é uma coisa interessante que você falou. A pessoa não acredita. É por isso que agora eu estou tendo cuidado de dizer que o que eu digo que é fácil ou difícil é o que se repete e o que não se repete. Porque senão a pessoa fica pensando que é fácil porque é fácil. Não, é fácil porque repete. 85% da prova se repete. Isso aí é claro, é objetivo. Toda vez o povo me manda mensagem. Ah, Rafael, a prova foi muito difícil, foi muito diferente. Aí eu vou lá, resolvo a prova. Ao vivo com a pessoa. Pega a prova, abre aqui. Vamos lá, vamos fazer a prova. E aí faço questão por questão. Mostrando para o cara. Amanhã, não mostro para o cara o conhecimento. Eu mostro como foi que eu respondi essa questão. Aí, pronto. No Instagram eu faço isso. Aí depois eu resolvo, né? Dez questões de cada vez. Explico direitinho, dou a aula. Mas a live que eu acho mais massa é a que eu ensino para o cara como é que eu resolvo a prova. Não vou só dar aula para ele, mas eu vou ensinar para ele como é que é a manha que eu utilizo para poder responder as questões. Aí é isso que eu acho interessante. Fiz agora recente essa live. Porque o povo fica me mandando mensagem dizendo Ah, a prova foi muito difícil, difícil. Aí quando eu pego a prova, eu digo, vamos lá. Aí eu pergunto, essa foi difícil? Aí o cara diz, não, realmente. Essa daí é porque eu me enganei, porque não sei de que, mas realmente deu para passar. Porque eu acerto 80%. Toda vez que eu faço a prova assim, sem estudar, eu não estudo para a prova. Mas faz muito tempo, é pediatria. Meu Deus do céu, eu não sei nem para onde vai mais. Mas eu só com a malandragem, com a manha, com os pontos chaves, eu vou lá e resolvo. É por isso que eu digo, não é conhecimento. É entender como é que a prova quer que você faça. Aí se você entender, você é expert agora. Você pode ensinar. Veja, você entende o caminho, você aprende. E aí agora, se a pessoa te perguntar, como é que eu faço? Você pode dizer os passos que a pessoa tem que seguir para aprovar. O que eu acho massa é que, quando você sabe o que você está fazendo, você pode replicar o conhecimento. Então não precisa. Do mesmo jeito, não precisa comprar curso. Se o cara conseguisse, não era para comprar curso. Era para passar. Fazer o que tem que fazer e passar. Quem compra curso é... Às vezes o cara tem uma dificuldade, às vezes ele não consegue seguir essa rotina, às vezes ele perde tempo, às vezes ele não entende, e ele não consegue enxergar, aí ele compra para poder entender. É para isso. Mas não é para aprender medicina. Medicina a gente já sabe. É demais. Já sabe medicina demais. É de doidar. O que a gente precisa é manha, malandragem. O que ajuda a aprovar? O que a gente pode fazer? Então, aproveitando esse gancho, me diga, quais são as coisas que a pessoa faz para aprovar na teórica? O que você fez para aprovar? Quais as dicas? Para aprovar teórica? O mais importante ali no topo, acho que é resolver questões, né? Resolver as provas passadas, né? Isso é a base de tudo. Acho que, como você fala, né? Tipo, a maior parte da prova se repete, de outro jeito fazem, né? Então, você só já conhecendo, sabendo o que está falando assim nessa questão, tipo, o que eles querem que você saiba dessa questão, então você já vai conseguir resolver todas as seguintes, né? Ali eu vi algum nosso curso, né? Como é que você fazia de um tema, por exemplo, o Ito, sei lá, ou algum outro tema que é bem prevalente, né? Você ensinava tudo que a gente precisava, colocar aí cinco minutos, por exemplo, né? E daí conseguia responder todas as perguntas de todos os anos. Então, é assim, tipo, as coisas chaves, entender quais são as coisas que a prova quer que você saiba, né? Ou as coisas que está cobrando. Daí isso, ter também uma disciplina, né? Uma disciplina e persistência, né? Que sempre é importante, sobretudo, acreditar no plano, no plano de Deus que tem conosco e não jogar fora. porque uma coisa que eu ouvi de um cara, um amigo, que tinha tentado várias vezes antes, né? Ele me falou, só não, só não revalida quem desiste. Porque quem continua, 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 no final, revalida. Embora seja há muito tempo, assim, mas no final consegue, né? mas a gente procura fazer antes possível, né? É verdade. Porque também é muito gasto tudo, né? Mas aí é... Sim. É muito feliz, eu acho muito legal quando acontece do cara aprovar. É maravilhoso. Você dá aula, você está junto com a pessoa, você vê o passo a passo da pessoa e ela aprovar. é muito ruim quando a pessoa desaprova. É muito triste. Olha, é ruim para a pessoa e é ruim para quem ensina. Porque quando a gente ensina, a gente quer que a pessoa passe, a gente não quer que a pessoa desaprove. A gente quer que a pessoa tenha um ótimo resultado. Porque você, olha, agora entrevista, não é lindo o cara contar a história quando dá certo? É bonito demais. Você chega aqui, você vem feliz. A ficha não cai, mas você está aqui, você... Olha, eita, deu certo. É muito massa. E eu achei massa o que você falou. Duas coisas que você falou. É, não desistir e você entender o processo. E aí tinha coisas que talvez não estavam ajustadas naquele momento e que não deu certo. Mas você foi lá, persistiu, ajustou e conseguiu. Eu lembro que quando a gente estava lá na prova prática, no curso, eu falei muitas coisas para você. Cheguei muitas vezes e disse, olha, isso aqui, não faça assim, que não vai dar certo, faça desse jeito. Porque eu estava angustiado. Eu queria muito que você aprovasse. Muito mais. Eu acho que um dos que eu mais queria que você aprovasse era você. Porque você já tinha, já era a segunda tentativa. Então eu queria muito, muito, muito que você aprovasse. Eu me angustiava quando eu via alguma coisa que eu sabia que você sabia, mas que você fazia um pouquinho diferente. Você viu, pegava no pé. Se teve uma pessoa que eu peguei no pé, foi no teu pé. Pelo amor de Deus. Mas me conta. Aí você falou agora da questão da prova teórica. Quais são as dicas que você daria. Aí pronto, você aprovou na teórica. Vamos contar a sua história direitinho. Você aprovou na teórica, segunda tentativa, e depois foi estudar para a prova prática. Você falou, você fez o curso. Você pensou logo em fazer o curso ou você tentou estudar de alguma forma para a prova prática? Na primeira tentativa que você fez. Como é que foi? Eu... Eu... Eu pensei logo em fazer o curso presencial. Ou então você começou a tentar bolar uma estratégia sozinho. Como foi que você pensou? Eu já sabia que era... Eu já tinha essa confiança, né? De fazer o curso com você, né? Então, eu já queria... Eu já tinha falado 12 anos, né? Para reservar minha vaga ali. Então... Sim, eu fui de cara, né? Eu já estava com essa confiança. E o que foi que deu errado na primeira vez que você foi fazer a prova prática? Qual foi... O que faltou para você conseguir aprovar agora na segunda tentativa? Tá. Da segunda fase, eu acho que talvez eu precisei de mais... Mais treino, né? Na... Na coisa de que eu tenha treinado pouco, né? Na real, eu acho que também treinei bastante. Só que... Cada um tem seu processo diferente, né? E talvez eu sim precisava um pouco mais de prática para chegar no nível que eu precisava, né? Daí... Sim... Acho que precisava seguir mais no pé da letra, né? Algumas coisas que você ensinava, como o assunto de perguntar as coisas um pouco mais mais afastadas, assim, uma por uma, né? Porque acho que isso pode ter atrapalhado também, né? Na na começão da prova e assim. Mas isso... 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 É... Sobretudo o... O treino, acho, porque o... O tempo da primeira fase para a segunda fase costuma ser um pouco mais curto, né? se apenas está terminando a primeira fase e mais ainda se na primeira fase precisou de recurso, né? Quando eu passei a primeira fase era quando tinha a maior nota de corte, né? Que era de cento e um virgula tanto, né? Então, eu precisei esperar ainda o recurso e assim, estar em um tempo sem certeza dura, então, ainda isso, acho que também restou um pouco de tempo que eu poderia ter me preparado mais. Entendi. Ou seja, na primeira vez você foi, você teve pouco tempo de preparação e aí algumas coisinhas que você talvez fazia não... Ainda precisava ajustar algumas coisas para poder chegar com experiência na hora da prova. Aí você fez a primeira vez. Sim, pode falar. Eu acho que tipo, com o curso eu tive uma acelerada, né? Tipo, antes de começar o curso, eu não podia terminar uma estação em dez minutos, né? Uma estação prática e ali já tipo, conseguia terminar em seis com você. Então, foi uma boa melhorada, né? Porque já eu estava melhor, sim, só que apenas estava pisando a terra dessa nova habilidade que poderia dizer, Tipo, de poder fazer as estações com mais velocidade, assim, e também ficava mais ansioso, assim, né? Então, era como que podia me perder facilmente também, assim. Então, me... me fazia desorganizar, né? daí, com um pouco mais de tempo, então, com mais prática, também eu aprendi a gestionar esse tempo, né? Então, priorizar também as coisas que eram mais importantes, as que mais pontuavam, né? Coisa que eu também reforcei mais na segunda vez que eu fiz esse curso prático. Entendi, entendi. Agora, me conte, lá no curso prático, a gente tem várias coisas que a gente faz, e a gente tenta colocar vocês numa situação que seja o mais similar, igual a prova, né? Mais parecido com a prova possível. Logicamente, que isso não é possível 100% das vezes, porque a prova, ela traz um sentimento que é muito difícil da gente replicar. a ansiedade, a preocupação, o fato de ser tudo ou nada ali na hora, então isso é muito difícil de fazer. Mas a gente tenta fazer isso colocando vocês em menos tempo, colocando várias estações uma atrás da outra, colocando o estresse bem alto, fazendo com que vocês fiquem bem estressados. E aí, tenta simular de várias formas isso daí. A gente não deixa nada tranquilo pra vocês. Quando você chegou pra fazer a prova agora, que você aprovou, era o que você esperava? Eu até me senti um pouco com medo, pode ser? Porque eu sentia a prova bastante mais fácil. Eu achei mais de boa, né? Então, é uma coisa que eu mais ou menos não acreditava, né? eu falei isso aqui é muito bom, né? Eu começava a ler a estação, né? Eu achava, isso está fácil, não, isso não pode ser. Obrigado a Deus se começava a fazer a estação, né? Então, assim, acho que foi melhor do que eu esperava, né? melhor do que eu esperava, eu me senti bem mais preparado. No primeiro dia, eu senti, na verdade, sentia bastante pressão, né? Porque falava, é minha segunda tentativa, agora sim, tem que dar certo, tem que dar certo, sim ou sim, então, era uma pressão maior. mas, no final das contas, eu achei que foi boa, eu rendi bem, né? Então, fiquei feliz com a prova. Muito bem, doutor. E quais são as dicas que você daria para quem vai fazer a prova prática? Quais são as coisas importantes para poder aprovar na prática? Tá, eu acho que tem muito pessoal que começa, termina teórica e continua estudando para prática como se fosse teórica e continua assistindo muito conteúdo, 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 lendo, então, acho que é bom, né? Nunca, nunca vai estar demais. Agora, já, treinar, treinar e treinar o tempo, o tempo todo que puder, então, olha, eu é isso, se fazer o treino da segunda etapa, se consegue em treino puramente, então, eu recomendaria isso, né, que não foquem, não se foquem mais no estudo mesmo, de conteúdo, e mais se foquem em treinar, que isso é muito importante. é isso, isso, eu treinava, olha, como falei, na primeira, eu, na primeira tentativa, eu treinava o dia todo assim, assim, meio, um momento, outro, 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 sim, mas, colega, que fez assim, minha amiga, acho que vai ser minha amiga para toda a vida, e, ali, seis da manhã, começava a treinar, até as duas da tarde, assim, continuava, terminava o treino, e, e, eu, fazia no tempo reduzido, né, assim, que o Rafael ensinou para a gente, mas, daí, a gente começava a estudar um pouco, analisar coisas da dedicação, e, assim, né, mas, o treino tinha que ser assim, como o Rafael falou também para a gente, arrumar um bom colega, para poder treinar, e, também, não, não mudar, né, porque se você começar a fazer com outra pessoa que, que, talvez, perjudique, né, se é vítima de tudo, então, não ia dar certo, né, então, assim, a gente fazia, eu fazia 10 sensações para ela, ela fazia 10 sensações para mim no dia, e, ali, a gente continuava, o dia seguinte, assim, todos os dias, era puxado, mas, deu certo. Muito bem, doutor, muito bem. Quando você viu aprovado, qual foi a sensação? Depois de tanto sofrimento para poder chegar nessa aprovação, o que foi que você sentiu quando você viu aprovado? Nossa, foi, nossa, isso foi incrível, foi, isso, incrível, tipo, não conseguia acreditar, eu, achava que ia chorar, nesse momento, eu imaginava, eu já imaginava momentos da minha aprovação, nesse momento, foi como, fiquei ali, ali, bobo, né, olhando para a tela, aprovei, será que aprovei? Aprovei. Então, foi, foi, é, muito lindo, agradecer a Deus, agradecer a minha família, né, e a, a você, né, que fez, fez tanto, eu sinto imensamente, é, esse agradecimento para você, e sempre, sempre vai ficar aqui, no meu coração também, você está fazendo muito bem, para muita gente, você está ensinando também, para, para, você está aportando, para formar bons médicos, né, e isso vai, vai fazer com que muita gente, seja, beneficiada, né, na sua saúde, na sua vida, está fazendo, uma mudança, né, aqui na terra, eu sinto isso, e agradeço a Deus também, para você. Muito bem, doutor, olha, eu estou sempre, já toda live que eu estou gravando agora, eu estou falando a mesma coisa, todo mundo fica me perguntando sobre curso, não tem como eu oferecer um curso diferente do meu, não tem como o cara dizer, qual curso você acha legal, eu não, não tem como dizer outro curso, eu só tenho como dizer o meu, porque é o que eu conheço mais, aí, o que acontece, eu estou usando vocês, para falarem a opinião de vocês, porque eu não tenho como eu dar a minha opinião, sobre o meu curso, não tem como eu dizer assim, meu curso é bom, é o aluno que fez o curso, que tem que dizer se é bom ou se não, é bom, e de dizer se indica ou se não indica, então, eu estou falando essa pergunta, você, aí, você se responda com sinceridade, não precisa me dizer que é bom, porque está na minha frente, você, o curso que você comprou, ele, ele, ele foi bom para você, e você indicaria para outras pessoas? Eu super indico, eu sempre indico para todos, eu falo, olha, é o melhor curso que tem, para a Revalida, é, na real, é, o único curso que é focado, no Revalida, porque outros tem muito mais, mas não se focam, talvez, tanto na prova mesmo, né, na resolução, então, é o melhor, eu super recomendo, né, e falo, olha, se você, buscar outro curso, pode dar certo, sim, né, mas, se você quer ser efetivo, se você, quer ter o resultado, né, garantido, né, garantido com o Rafael, vai dar certo, e eu falo, da cara, eu estou te recomendando o Rafael, isso está garantido, agora, se você fizer outra coisa, tá, pode ir, tranquilo, eu não, não garanto nada, mas, eu já falei, porque eu estou, eu estou perguntando para vocês, porque o povo fica me perguntando, e depois ficam dizendo que é porque eu falo demais, eu não estou, não digo mais nada, pronto, a gente já falou sobre a sua experiência, a gente falou sobre o curso, falando as coisas que acontecem, é importante as pessoas saberem que existe essa opção, né, mas eu queria lhe agradecer, principalmente lhe agradecer, porque não é todo mundo que tem disponibilidade para falar da sua experiência, isso é muito importante para as outras pessoas, eu percebo que esse tipo de entrevista ajuda demais, tem muitas pessoas que vão olhar para a sua entrevista, vão se identificar com você, vão encontrar uma história parecida com a história deles, então, eu quero te agradecer demais pela sua participação nesse podcast, também quero dizer que você está de parabéns, quero lhe parabenizar pela sua aprovação, porque não é fácil aprovar no Revalida, é simples, eu digo sempre, é simples, tem um método que é simples, você vai lá, segue os passos, uma hora você consegue se não desistir, mas não é fácil, a caminhada é longa e é dura, e é difícil, a gente é cansativo, a gente sofre demais, porque o Revalida, ele é o marco que vai mudar a sua vida para uma determinada forma, você vai ter mais independência financeira, vai ter uma qualidade de vida melhor, vai trabalhar com mais dignidade, então é muito importante, Revalida é uma prova muito importante, eu quero lhe parabenizar, e agora eu quero abrir para as suas considerações finais, para a gente terminar a nossa entrevista. Considerações finais? Como seria isso? Dizer o que você quiser, dizer para terminar a entrevista. Tá, então, eu quero dizer, tá, minhas considerações finais, eu quero, primeiro que tudo, agradecer, eu sempre agradeço ao Rafael, talvez ele está cansado disso, mas é que eu me sinto muito, muito agradecido com ele, agradecido com Deus, por colocar ele na minha vida, e embora seja a criança que o pessoal tenha, as coisas dão certo, quando você faz as coisas certas, então eu recomendo, muito curso, recomendo muito a guia do Rafael, que eu vejo que ele se interessa mais do que com coisas econômicas, por sério, eu vejo que ele se interessa mesmo com formar bons profissionais também, então isso é algo muito bom, que eu vejo, então, é de um coração que quer ajudar, então eu sinto que ele me ajudou, então eu também sinto que ele pode ajudar você, se você estiver assistindo a esta live, ele pode dar um bom pulo de gato ali, para conseguir essa aprovação. A malandragem, a malandragem. Muito bem, doutor. A malandragem. Muito obrigado pela sua participação, você é meu amiguinho que assistiu a esta live, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu comentário, e muito bem, aí terminamos aqui mais um podcast, espero que tenha feito diferença na sua vida, e que você assista também outros, que faça que você aprova no Revalida, que dê tudo certo. Certo? Tchauzinho para vocês, até mais. Tchau.